Música Na manhã de ontem, terça-feira, veio a óbito José Dantas da Silva, de 51 anos, ex-vereador de Santa Helena de Goiás. Ele foi vítima de um assalto ao seu supermercado na noite da última segunda-feira. Ele tentou se defender com um podão, mas infelizmente os bandidos acertaram três tiros em seu abdômen. A vítima foi socorrida, levada ao hospital de urgências, onde entrou em cirurgia, mas infelizmente não resistiu. Os assaltantes tomaram rumo ignorado.